Quando eu cheguei lá, mano, eu falei, mano, esses caras não correm, mano. Mano, esses caras não batem a parador, velho. Que porra que é essa, mano? Falei, mano, que merda é essa, mano? Você queria botar o Muay Thai lá? Mano, eu falei, mano, os caras não vêm de tênis pra academia, mano. Tá ligado? Porque não tem corrida. É inadmissível, né, mano? Porque não tem corrida, tá ligado? Eu falei, caralho, esses caras não saem pra dar um tiro. Do lado do miocão, mano. Tá ligado? Sei lá, mano. No miocão? Vai lá no miocão. Se gosta, né? Ah, vai se fuder. Aí ele dá uma barrafunda ali, tipo, mano, sei lá, dois quilometrozinhos, não, não tem. Os caras, mano, os caras não bate-ped, mano. Bate-ped por fora. Aí, beleza. Como é que funciona, mano? Lá a gente tem um treino de strike. Ó, segunda-feira, strike, primeiro treino. É um treino do Pablo, tá? Do dono da Fight Nerd. Certo. Que é um maluco, mano, que é uma metodologia muito louca, mano. Maluco, doidinha. Tipo nós, assim. Tipo eu, de estudo de luta e tal. Ah, do cabelo cinza. É, do cabelo cinza. Eu tô querendo trazer esse maluco aqui, mas vocês são muito, ó. Vocês são muito elite, hein, mano, lá na Fight Nerd. Coitado. Caio Borralho? Não. Pai, eu vou lá no seu podcast lá e ele veio. Depois falou que ia vir. Ele veio? É, ele veio. Antes de ele lutar e tal, ele veio uma vez. É, ele veio uma vez, mano. Ele veio lá atrás. É. Não, vou voltar lá e tal. Vou sair na mão com você ao vivo. Falei, demorou então. Pode parar. Vai quebrar você no pau. Nunca mais apareceu. Brincadeira, mas ele me responde toda vez que eu mando mensagem. Ele vai... Mas você vai colar lá. Você vai colar lá. Vou? Vou te levar lá. Vou bater no Álvaro. Ah, coitado. Isso é comigo. Bom, aí segunda-feira tem o treino de striking. Dez e meia da manhã. Terça-feira é treino de grappling com o Álvaro. Então é treino de grade. É um grappling visando mais grade. Mais parte de grade, tá ligado? Isso é com o Álvaro. Com o Álvaro. Com o Flávio Álvaro. Terça-feira. Quarta-feira rola um treino de MMA completo. Um treino de MMA completo. Então, o Pablo começa o treino. Ele solta o treino na mão do Flávio quando chega na agarrada. Tá ligado? Eles meio que criam um cenário, tá ligado? Sim, sim. Então, o Pablo pega dois rounds, cria um cenário solto, chegando, agarrando, levando pra grade. Aí o Flávio pega, faz dois, três rounds disso e quando vai pro chão, o Mota que pega. O Mota foi treinador do Dememaya. E aí cai a faixa preta dele, tá ligado? Mas você falando isso aqui, você não tá dando a senha pra todo mundo não, do bagulho? Não. Sei lá, não. Não, porque... Não, acho que não. É uma forma de trabalhar, mano. Tipo assim, é uma forma. Só que isso aí você tem que ter uma engrenagem que funcione. Quero ver toda a equipe com cinco treinadores falando ao mesmo tempo. Quero ver a cagada que não dá. Um entrosamento, tudo isso. Quero só ver a merda que não vai dar. Foda, mano. É foda, irmão. Tanto, quando eu cheguei lá, viado, aqui ó, quieto, calado, mudo. Eu fiquei tipo, mano, seis meses sem falar nada, mano. Sem falar nada. Nada. Olha, já tomava comida de rabo mesmo quieto. É mesmo? O quê? Você nem falava, os caras estavam falando o quê? Ah, mano, falei, mas tá pensando. Irmão, irmão, tá rolando spam. Rolou uma bica bonita. O que eu vou falar? Caralho, que bica. Eu não consigo ficar quieto, mano. Se eu vejo uma bica na cara, vejo uma ajoelhada bem dada. Eu mandava aqui, ó. Uma queda. Irmão, eu mandava aqui, ó. Aqui, tipo, do nada, mano, os caras vendo... Só eu. Só eu sou do Muay Thai lá. Só eu sou, tipo, do Muay Thai. Mas agora o Bahia também. Sim, sim. Do nada, mano, o cara encaixou a bica. E aí, irmão, qual que foi o que aconteceu? Tô comemorando aqui o chute que entrou aqui. O chute bonito, né, mano? Mas beleza. Aí tem esse treino na quarta. Aí na quinta volta um treino de grappling. Só que é um treino de grappling muito mais específico. Não é tanto giro, não tem tanto rola. É um treino mais específico. E sexta é sparring. Tá ligado? Caralho, mano. Toda sexta é sparring. Terça-feira, à tarde, tem o meu treino. O treino das três e... Das cinco horas, perdão. Que é um treino específico de striking comigo. Então a galera que vem de manhã pode vir à tarde. Certo. E quinta-feira tem um treino específico de grappling também. Nesse mesmo horário. Então essa é a nossa grade, tá ligado? São segunda, quarta e sexta um treino. Terça e quinta dois treinos. E todos os atletas fazem preparação física por fora. Fazem essas paradas. Lá na academia. Que aí tem os treinadores que fazem preparação física. Lá tem ortopedista, tem nutricionista, tem nutrólogo, tem fisioterapeuta. Tem tudo, mano. Caralho, mas vai manter toda essa estrutura. Porque assim... Aí você manda mensagem pro pai. Aí você manda mensagem pro pai e pergunta como é que ele faz isso. Então, porque, cara, se você for ver bem... É o que você tá falando. Tem o Caio Borralho. Certo? Sim. Que traz um dinheiro pra equipe. É, mas isso não tem toda a academia. Não dá pra manter a academia inteira com esse dinheiro, esse custo, mano. Ó, o que eu tô dizendo, né? Eu tô chegando lá agora, então... E eu sou um cara muito verdadeiro. Então, o que eu posso falar, eu falo. O que eu não posso, não falo. O que eu não sei, eu não sei. Eu não sei... Tipo assim... Se o Pablo, qual acerta o acordo que ele tem com os multidisciplinares, tá ligado? Eu não sei. Eu vou te falar a verdade, eu não sei. Mas eu acredito que todos acreditam muito no propósito, eu acho. Tá ligado? Eu acho que... Os caras postam as fichas ali. Eu acho que muitos nem cobram. Tá ligado? Eu acredito. Eu acho que quase todos não cobram. Se tiver um ou outro ali que cobre alguma coisa... Mas eu acho que... Por exemplo, o Dr. Daniel acho que não cobra nada. O Matheusão acho que não cobra nada. Que são os caras que estão... Mano, os caras vivem aquela porra, tá ligado? Sim. Os caras, tipo assim... Botaram mesmo. Botar as fichas, mano. E eu vou pegar isso lá na frente. Eu vou pegar isso. Não é pegar isso, mas... A gente vai ter alguma coisa lá na frente. Sim, sim. Com certeza os caras não estão... Eu vou ser o médico do UFC. Eu vou ser o médico de atletas do UFC. Entendeu? Exatamente. Os caras não estão... Acho que não estão apostando só no amor ali. Estão apostando, tipo, no investimento, né? E no amor também. Também. E pensando no futuro. Entendeu? Vamos investir? O que é investir pra mim? O meu investir? O meu investir é ajudar no treino sem receber nada? Tô investindo. Entendeu? O outro é... Pô, tô investindo. Entendeu? Eu acho que a galera... Aquele lugar que depois... É que você nunca entrou lá. Mas depois que você entra naquele lugar, você vê que ele é diferente, mano. Tá ligado? Ele é tipo assim. Ele tem um ar diferente, mano. É meio bizarro, mano. É meio bizarro, mano. Não precisa se adaptar na manopla, mano. Porque a postura dos caras é outra. É. Né? Os caras tem que ficar aqui e fazer aquele jogo mais... É feio, mano. É feio. É isso que eu ia falar. Então, pera lá. Pera lá. Calma aí. Calma aí. É feio quando você não é fight nerd, irmão. Quando você é fight nerd, o bagulho parece o balé, viado. É? O bagulho é, mano. Tá maluco. Depois você vê aí. Depois você procura os bagulhos. Você vê o ícaro, viado. Moleque batendo manopla, você tá maluco. É de outra fita. Não é manopla de Muay Thai, viado. Não é manopla de Muay Thai, mano. É outra fita, mano. Só que, mano, a movimentação, os moleque, mano, mete o zap em volta de um, dois, mano. O bagulho é muito louco, mano. Aquela mistura aí, baluca. É muito louco. Mas, pelo fato de ser fight nerd, Light tem um padrão de movimentação. Não sei se você já percebeu. Sim, sim. É que é meio karateka, tá ligado? É, eu vejo. É meio que o Caio Borralho, ele luta muito assim, né, mano? Muito, muito. É um teste esquisito. Eu falo, mano, ele tá meio que lá na lateral, pra você ver. Joga de lateral. É que eu boto muita visão do Muay Thai, do bagulho. Eu falo, mano, o cara fica aqui, ó. Vou tomar uma bica no meio. Eu falo, mano, esse cara vai tomar uma bica nas costas, mano. Ele vai ficar paralítico, não é possível, mano. E o bagulho no final... Mas tudo tem um porquê, entendeu? Tudo tem um porquê. Por que o Thiago Argao da Baixa? Tem um porquê. O Caio, o Caio, ele bloqueia de ombro, viado. Olha a última luta dele, bloqueia de ombro. Flau, Flau, vários murros passando no ombro, mano. Não, esse bagulho, mano... É muita treta, mano. Eu tranquei o cu, mano. Eu tranquei o cu, quando eu vi, passando a mão perto lá, o gringo bateu no ombro. Mano, vai derrubar, mano. Você é louco. Mas o moleque tava muito bem preparado, velho. Mas beleza. Então, a gente tem um estilo Fight Nerd. Qual que é a nossa ideia, mano? Né? A nossa ideia. A ideia do Pablo e agora que eu amei a ideia também, que eu faço parte. É que seja realmente um padrão, mano. Quando você vê um Fight Nerd lutando, mano, é um Fight Nerd, mano. Sim. Você sabe que aquele Kyle Fight Nerd, mano. Eu vi você falando uma vez, na questão do Muay Thai uma vez. Uma vez você tava lá, acho que você tava no Ceará. E tem um vídeo, tinha um vídeo. Você sentaram no tatame com uma galera. E você falando assim, ah, tal, você chega lá, equipe do Ivan. Se você, não precisa ver o Ivan. Você vê lá o atleta lutando, você sabe que é do Ivan. Sabe do Ivan, é. Você vê lá o Leandro Longo, ele não precisa... Você falou isso. O Leandro não tá lá, mas você vê os caras do atleta. Hoje é muito claro os caras da Croire. É muito claro os caras da Croire. Isso, você consegue saber. A ação dos caras, você sabe que é deles, mano. Aquela saída de lá, daquela mão no bucho, aquele ato. É, aquela saída pro lado dando um cruzado. É muito, é muito. Aquilo é dos caras, mano. Foi desenvolvido por eles. Foi desenvolvido pelo Luan, aquele movimento. Aham. Que a Elan usa muito bem. E aí, o que eu vejo a galera copiando. Só que assim, fazendo o vídeo igual... E nem sabe o porquê. Puta, mano. Você falou o que eu tô falando. O que eu penso. Eu acho da hora o que os caras fazem. O que o Luan faz. Eu acho da hora isso. O que eu acho zoado é os caras... Copiar e não sabem o que ele tá fazendo. E não sabem porquê ele tá fazendo. Tá ligado? É igual quando eu vejo o Léo Elias passando aquele agacha... Aham, chuta. Os caras fazendo um bagulho nem sabem porquê, irmão. Porra, irmão. Seja criativo, irmão. Faz o teu. Então vai treinar com o cara. Pelo menos entenda. Entenda o que tá... O cara até entende, mas sei lá. Mas... Aí, mano. O que que acontece? O... O que eu tava falando? Do estilo de luta. É a característica. Do estilo de luta. O que que acontece, mano? Lá... O lance vem do boxe, mano. Lá. O Pablo, ele veio do boxe, mano. Então a base Fight Nerd é a base do boxe, mano. É uma base muito mais de mão. Golpe de encontro, mano. Encontro de mão pra caralho, mano. Pra caralho. Tipo, dá a cabeça de propósito. O cara joga a cabeça. Cai pro outro lado pegando. Cai pegando, tá ligado? É sinistro, mano. E... Então, o jogo de perna lá... É diferente. Não um jogo de perna igual o nosso. De sapecar e dar ali. E eu vi aí. Troca muito de base. Não é no step. É aquele pula aqui, ó. É pulando, é, mano. É o caralho, mano. Esse maluco vai morrer, mano. Ele tá jogando assim, mano. E por que a mão baixa? Tem o porquê da mão baixa. A mão baixa por dois motivos. Primeiro lugar. Quando ele tá com a mão baixa, mano. Ele tá pedindo golpe pro cara. É aquela... Tipo... Vem, manda. Aquela... Dando aquela... Vai, entra. Aí a gente chama de provocativo essa merda. É, porque tem aquela distância falsa. Você tá com o pézinho aqui, ó. O cara bater e você sair. É, então. A gente joga a mão baixa por causa disso. E a mobilidade com a mão baixa é muito melhor. A mobilidade. Por quê? Qual que é o trabalho da Fight Nerd? É de entra e sai. É de, mano, sai pro lado e pega. Não é um trabalho de troca. Não tem troca. Fight Nerd não tem troca. Não tem. Não é aquela trocação. Não tem chutebox, tá ligado? Tipo estilo chutebox. Os caras mandam... Pau, 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 pau. A gente não luta desse jeito, mano. Não luta assim, mano.